Olá, nós estamos no Mundo Jurídico da Diária MSTV. Seja muito bem-vindo. E o nosso entrevistado de hoje, ele é muito especial, porque ele além de ser formado em Direito, assessor jurídico no Tribunal de Justiça, no foro aqui de Dourados, ele é professor universitário da maior universidade particular de Direito de Dourados e também é, por isso tão especial, um colega que, como eu, faz vídeos para o YouTube. Eu estou tendo a honra de entrevistar hoje o professor Gilberto Ferreira Marquette. Gilberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Você sabe, Gilberto, que quando a gente começa a fazer várias entrevistas, vai marcando muito a personalidade de cada um. E eu já entrevistei aqui poetas, eu já entrevistei aqui professores de São Paulo. O fato é, você é o primeiro que faz vídeo para o YouTube que eu estou entrevistando aqui, viu? Rapaz, isso aí foi uma ideia que eu tive. É assim, na minha experiência como professor, na verdade, eu comecei a notar que os alunos, em vez de ler livros, na minha época, na nossa época, a gente lia muito, Washington de Barros e Maria Helena, Silvio Rodrigues e tal. E eu comecei a perceber que os alunos, em vez de, alguns leem e tal, mas eles procuram muito vídeos no YouTube. Aí eu fiquei pensando, bom, em vez de eles ficarem vendo besteira na internet, então eu vou gravar minhas aulas para eles. E aí foi essa aí que surgiu a ideia de montar um pequeno estúdio lá em casa e começar a gravar alguns assuntos, aulas para os alunos, fazer umas lives para tirar dúvidas durante a madrugada e tal, fazer um corujão de tira dúvidas. É uma experiência legal, estou gostando. Eu acho interessante, mas ainda nós vamos aprofundar mais nesse tema. Antes da gente entrar nesse tema específico, me diz uma coisa, Gilberto, você é natural daqui de Dourados? Não, não, eu sou natural de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Pé de Prudente ali. Veio com a família para Dourados? Em que condições vocês vieram para Dourados? Minha mãe, na verdade, ela era professora de agronomia numa universidade lá em Paraguaçu e aí ela passou no concurso da Federal aqui em 94. Aí a gente veio embora para cá. Vieram embora para Dourados em 94. Sua família é você? Tem uma irmã, não tem? Tem eu, minha irmã e meu irmão e o meu pai que é falecido. E são da área jurídica? Tem carreira na área jurídica? Minha irmã é formada em Direito pela Federal, está terminando o mestrado também. E meu irmão, ele também é formado em Direito e Agronomia, só que atualmente ele só está no Direito. Ele passou no concurso para Procurador da Assembleia de Goiás no ano passado e ele mudou para Goiânia já tem uns dias. Eu vou refazer minha pergunta. Quando eu digo se é de uma família de carreira jurídica, vocês três são da área do Direito. Então são três irmãos no Direito. Está quase igual eu, que são quatro irmãos no Direito. Só faltou um irmão, que se eu tivesse com certeza ia ser advogado também, né? Ia estar na área jurídica, né? Mas antes disso, a família de vocês tem tradição no mundo do Direito lá em São Paulo? Como que é? Meu avô, ele era advogado militante em Paraguaçu Paulista, bem antigo na cidade. E o meu tio era procurador da Justiça do Ministério Público lá de São Paulo. Ele foi promotor e depois aposentou como procurador do Ministério Público. E você, na ordem de irmãos, você está em que posição? Sou primogênito. Você é o mais velho. Diz que é o mais importante, né? É o mais especial de todos. Eu vou te dizer que eu não sei se é o mais importante, mas é o que devassa o matagal. Né? Sofre mais. É o que devassa o matagal. Você entendeu? Que abre a picadeira, eu te garanto que é o mais velho, né? Não que os outros, né? Não auxiliem. Mas o fato é que o mais velho costuma ser o que... Então, o seu tio, seu tio promotor, seu avô advogado militante. E aí você entra no direito. Você entrou em que ano na faculdade de direito? Entrei em 2000. Em 2000. E como que foi esse processo? Porque é uma barra, né? Você vindo de uma família que já tem tradição no mundo do direito, aí você vem para uma faculdade de direito. Essa escolha, esse processo foi daquele tipo assim, Gilberto, você pode fazer qualquer curso, desde que comece pelo direito. Como que foi essa escolha? Na verdade, na verdade, eu queria medicina. Não queria direito. Então, eu passei meu colegial inteiro estudando para medicina. Minha mãe, inclusive, queria que eu fizesse medicina. Só que aí não passei no vestibular, né? Não entrei no primeiro vestibular e eu não queria fazer cursinho. E como eu já tinha passado na Unigran em direito, eu comecei a cursar. Gostei, fiquei e foi. Logo no início, eu já passei no concurso do Tribunal de Justiça. Demorou dois anos para ser chamado. Antes, eu passei em um outro concurso para a Secretaria de Educação. Eu trabalhei dois anos na Escola Vilmar Vera Matos. Isso, antes de fazer a faculdade? Não, tudo no primeiro ano. No primeiro ano da faculdade? Isso. Você fez concurso e passou em concursos? Sim. Mas não é muito difícil ser aprovado em concursos? Assim, é que na verdade o que me ajudou muito foi o fato de eu já ter estudado muito no colegial, né? Para o vestibular de medicina. Então, isso me auxiliou bastante na hora de fazer as provas. E aí eu sempre estudei bastante. Não foi sorte? Não, não. Você estava lá e fez a prova? Não acredito em sorte para concurso público, não. É? A sorte é quando você, às vezes você chuta uma questão lá e acerta. Aí posso até dizer que é sorte, mas concurso público ainda mais hoje. Se não estudar, não passa. Não tem essa de, ah, sorte, vou lá, vou ver aqui como é que é. Não adianta. Então, só para que eu entenda, porque para quem está nos assistindo, entenda. Você entra na faculdade em 94, não, em 2000, em 94 você veio para cá. Você entra na faculdade em 2000 e no mesmo ano que você está no primeiro ano de direito, você passa em dois concursos públicos. Isso. Uma eu fui, na Secretaria da Educação, eu fui nomeado logo em sequência. Eu passei também no concurso do IBGE e da Polícia Civil. Quatro concursos, então? Tudo no primeiro ano. Você já foi daquele que definiu a vida no começo do concurso de direito? O Tribunal de Justiça demorou dois anos para ser chamado. Eu fui chamar no dia 30, no dia do meu aniversário, 30 de março de 2002. Que presentão, hein? Eu recebi a ligação da Selma, não sei se você lembra. Judiciário? Não, não. Selma Cristina era a diretora-geral do fórum. Ah, não, não me lembro. Agora está lá em Campo Grande. Na verdade, no dia do seu aniversário, você é chamado para o concurso do Tribunal de Justiça, aonde você está até hoje, né? Sim. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, me conta o que é, então, fazer o curso de direito. Uma opção. Você sabe que nós temos um traço em comum. Eu tenho o meu irmão, o Rafael, que você conhece, que é uma história igualzinha a sua. Ele ia fazer medicina, aí não passou no meu vestibular, não quis fazer cursinho, passou em direito também e aí tocou no direito. Você sabe que, eu acho que está muito feliz no direito, né? É que nem eu costumo falar para os meus alunos. O direito, ele é um curso apaixonante. Você começa a se aprofundar nos estudos, com as matérias e tal, e você começa a perceber que é um curso sensacional. Um curso importantíssimo, na verdade, não só para quem quer seguir a carreira jurídica, mas até para ter conhecimento de como é que funciona o sistema jurídico, como é que funciona a aplicação da lei, como é que se trabalha o direito em si. Às vezes, a gente tem alguma... a gente leu, por exemplo, uma reportagem e se você não tem um conhecimento jurídico, você não vai ter uma noção exata daquilo que está sendo falado. Então, eu acho que a formação em direito em si, ela não é importante, apenas para uma carreira jurídica. Tanto que, na minha vida de professor, eu já dei aula para médicos, já dei aula para dentistas, que continuam sendo médicos, dentistas, contabilistas e tal, mas que fizeram o direito exatamente para ter o conhecimento jurídico da profissão que eles mesmos estão exercendo. E eu não sei se existem outras carreiras que tem tanto isso como você está mencionando. Eu creio que não. Eu acredito que o direito... você está falando de um traço que é muito comum mesmo. Mas, dando aula na Moemes já há alguns anos, há 15 anos, não... Bom, dando aula também é um bom tempo, né? Eu já dei aula para policiais que entraram, que já eram policiais e que fizeram direito até para fazer concurso para delegado, médico, dentista, contador, então, tem muitos, né? E, talvez, outro curso não tenha essa particularidade, né? O direito, ele tem uma característica que eu costumo falar bastante para a primeira aula do pessoal do primeiro ano. No primeiro semestre, quando eles estão entrando, a gente tem uma aula inaugural e eu costumo dar uma pequena palestra para apresentar o curso, para os acadêmicos que estão entrando no curso ainda. E o direito, ele tem uma característica que, na verdade, ele não forma um profissional específico, né? Quem sai da faculdade, ele sai bacharel em direito. E aí, a pessoa, ela tem um... N caminhos para seguir. Então, o curso de direito te dá uma bagagem para, se você quiser ser juiz, você vai ser juiz, se você quiser ser promotor, vai ser promotor, se você quiser ser advogado, vai ser advogado, procurador do estado, procurador do município, defensor público estadual, da União, delegado de polícia, policial federal. Então, te abre uma margem, uma série de profissões que você pode escolher qual vai querer seguir, né? E mesmo para quem vai... E as outras carreiras não tem, não te dão essa opção. E mesmo para quem vai para a iniciativa privada, ter uma formação em direito alavanca ele nos negócios, alavanca ele na relação comercial, no trato do empresarial. A gente também tem muito ex-aluno que se forma, não vai advogado, não vai para nenhuma dessas carreiras, mas é muito bem sucedido no comércio, no empreendedorismo. Porque te abre muita visão. Porque abre muita visão, né? É interessante. Mas voltando naquele Gilberto que entra na faculdade lá em 2000, né? E aí ele entra com tudo, porque ele entra, ele passa em quatro concursos. Pá! E a relação com colegas? Como que era o fazer um curso de direito já sendo um profissional concursado, trabalhando? Você devia estudar à noite, eu imagino. Sim, sim. Porque se você trabalhava durante o dia, não foi uma faculdade que você fez com muita tranquilidade para se dedicar só a estudo. Porque você tinha que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Como que é essa relação, como que é essa vida? E ia servindo de exemplo para os irmãos, né? Porque a verdade é essa, né? Se você não se dá bem no direito, provavelmente seus irmãos não fariam direito, né? O exemplo, talvez não foi só por causa do seu sucesso, né? Meu irmão não, meu irmão já queria o direito mesmo, até porque ele é só um ano mais novo que eu. Ah, tá. Agora minha irmã, ela foi bastante influenciada. Bastante influenciada positivamente, né? Mas aí, como que é você fazer a faculdade trabalhando? É bem tranquilo, né? É, mais ou menos, mais ou menos. Na verdade, a vida do estudante de direito, que estuda à noite e trabalha durante o dia, ela é um pouquinho corrida. Para quem tem o costume de revisar conteúdo, que é trabalhado, ler livro e tal, às vezes eu passava aí uns períodos de madrugada, eu chegava da faculdade e sentava na cadeira para estudar, para revisar o conteúdo. Às vezes eu levava o material para estudar no trabalho, quando não tinha muito serviço. Então, é bem corrido. Dá para tocar tranquilamente, mas exige um pouquinho mais de dedicação. E na faculdade você já se identificou com algum ramo jurídico, com algum ramo do direito? Na verdade, eu sempre queria bastante a magistratura, né? Tanto que a minha ideia inicial era partir para a magistratura. Mas no quarto ano da faculdade eu comecei a lecionar. Eu comecei a dar aula na ADP como monitor. Como monitor. Foi aí que eu descobri a aptidão para o magistério. Na verdade, eu sempre, no colegial mesmo, eu sempre dava aula particular para os colegas e tal. Tem algumas matérias mais matemática, física, química e tal. Mas eu descobri a minha noção para magistério no quarto ano da faculdade. Eu comecei a dar aula como monitor. Isso em 2003. De qual disciplina? Civil. Direito civil. Direito civil. Que é a mesma disciplina que você dá até hoje ou não? Até hoje. Ah, então isso é excelente, né? Porque você consegue se aprofundar no conteúdo, né? Você vai ganhando dominância, dominância, dominância. Atualmente eu estou lecionando civil e processo civil. O processo civil eu estou lecionando em algumas pós-graduações. Bom, na verdade, Gilberto, se você entrou, começou a dar aula no quarto ano da faculdade, você tem uma carreira de professor já bastante longa, né? Sim, sim. São quantos anos então? Desde 2003 para 2017 dá 14 anos. 14 anos ininterruptos como professor. Oficialmente como contratado, como professor titular da cadeira de civil foi em 2006, que eu assumi o lugar do doutor Eduardo Machado Rocha. E você formou a que ano? 2004. Então em dois anos você já assumiu titular numa cadeira, numa universidade? No último ano da faculdade. A universidade, todos sabem, é a Unigran. Minha querida Unigran, onde eu me formei. Um abraço para todos lá. A Unigran é uma das maiores faculdades do Brasil, né, Gilberto? Ela tem tido um bom desempenho em todos os índices. O curso de Direito hoje está com em torno de 1.800 alunos, mais ou menos. Nota 4 no Enad. A gente, inclusive, teve um ano que nós tiramos 5 no Enad. Aí a avaliação do MEC, ele vem de ofício para cá, acaba reduzindo a nota para o 4 e tal. Mas é uma excelente avaliação, é uma das melhores do Estado. Então, comparando, inclusive, com as federais e estaduais. É uma das melhores do Estado. É, não, é um colosso, Unigran. E, tá, aí você formou em 2004? 4. 4. Em 2006 você assumiu como titular, mas você falou que em 2005 você já estava dando essa matéria? É, 2003, 2004, 2005 eu atuei como monitor de Direito Civil. Como monitor, que é aquelas aulas de sábado, de quem pegou o DP. O DP, isso. Que é uma forma da pessoa ir pegando experiência, né? Exatamente. Começar pegando experiência. Você sabe que eu tentei ser monitor na Unigran, logo que eu formei, eu formei em 2000 e... 2000, ó, eu estou sendo... Foi em 1999. Em 2000 eu fiz a seleção para monitor, mas não foi aprovado, não. Você vê que é uma coisa difícil, que não é uma coisa simples. A rigor até o pessoal me pergunta, e aí, é fácil ser professor? Eu falo, é fácil, você entra fácil como professor. Eu reprovei na seleção da Unigran, aí eu reprovei na seleção da UEMS, reprovei na seleção da Federal em 2000. Aí, no ano seguinte, eu reprovei na seleção da UEMS, reprovei na seleção da Federal de novo. E aí, eu comecei... E, entre mentes, nesse período, eu fui fazendo uma especialização. Quando eu concluí a especialização de ensino superior, aí eu me tornei professor, em 2003. Então, quer dizer que não é fácil. Não. As pessoas, às vezes, podem achar que é simples. Não, não é fácil. Principalmente para você encarar, dar aulas para colegas, porque muitas vezes, numa DP, você pega colega seu de turma... Sim, já aconteceu. ...que reprovaram e... E quando aconteceu isso, teve algum estresse ou não? Não, não. Foi bem tranquilo. A gente sempre teve um relacionamento intelegal com esse ponto, aí não tinha problema, não. É interessante, Gilberto, porque você tem uma carreira como professor e, como passou no concurso estando na faculdade, você não chegou a advogar. Não. Eu passei no exame da ordem, mas... Seu irmão, aprovado no exame da ordem. Se algum dia você se aposentar ou sair do cargo que você está, você pode começar a advogar na mesma hora. É, na verdade, eu tenho que tirar o número, né? Porque como eu sou do judiciário, eu não posso tirar... não posso nem me inscrever nos quadros e suspender. Mas a aprovação... Eu tenho só um certificado. A aprovação, ela não se perde pelo tempo. Você já é aprovado para entrar nos quadros da ordem. Eu tenho que só fazer o processo de habilitação para tirar o número. E a coisa que é documental, que é coisa formalística, né? Seu irmão advoga? Sim. Meu irmão, ele... E passou no concurso, agora você falou. E você está lá em Goiânia, como procurador da Assembleia de Goiânia. Como procurador da Assembleia. E pode advogar também ou é impedido? Pode, pode. E lá ele tem advogado na iniciativa particular? Não. Mas o tempo que ele tem de folga, ele prefere ficar com a família. E sua irmã? Minha irmã, hoje, ela só está cursando mestrado, só. Ela saiu da advocacia para terminar o mestrado. Para terminar o mestrado. Eu acho que nós temos seleção juntos, eu e ela lá, né? Sim. Não, ou ela estava concluindo? Não, ela era aluna especial. Ela era aluna especial. Aí ela fez a seleção. Que é a mesma que eu fiz e você também. É, exatamente. E nós já vamos falar sobre esse mestrado. Foi muito desafiador, né? Viajar há quantas horas? Rapaz, no começo, quando a ponte de Porto Camargo tinha caído, vamos colocar de março até final de agosto, a gente teve que ir por Guaíra. E aí, para o Guaíra é 600 quilômetros, mais ou menos. A gente tinha que acordar 3 horas da manhã para ir. Não, na verdade, vamos esclarecer para o nosso telespectador. O professor Gilberto, ele está concluindo o mestrado em processo civil na Universidade... Na Unipar. Na Unipar. Na Unipar, que fica em Moarama, no Paraná. Que tem vários colegas aqui de Eldorados que têm feito esse mestrado, né? Eu sei que o Motovani fez, o... O Brito, o Gomes, o Everton Gomes, o Alisson Farinelli, vários colegas já fizeram esse mestrado. E isso tem qualificado muito o corpo de professores de Eldorados, né? Sim. Tem qualificado muito. É um mestrado que ele é próximo a Eldorados, relativamente próximo. Na nossa região aqui de mestrado particular em Direito, num raio aí de 400 quilômetros, é só lá. E é um mestrado bem conceituado, retrata bem aí a Escola Paranaense de Processo Civil. Representa muito bem a Escola Teoria Crítica do Processo, do professor Luiz Fernando Coelho. Então, boa parte da base da Escola Paranaense de Processo está ali em Moarama, no mestrado em Processo Civil. E você dizia que viajava por Guaíra, saia 3 horas da manhã... Isso. Para chegar lá... Para chegar lá, 11h30, meio-dia, almoçar e ir para aula. E ir para aula. Tá. Mas, Gilberto, me impressiona, porque você passa em concurso na faculdade, aí você viaja 3 horas da manhã para fazer mestrado. De onde sai fôlego para tanta coisa? Rapaz, é. Às vezes a gente bate uma canseira, hein? Até... Eu tenho um problema que eu não consigo dormir. Eu durmo 3, 4 horas numa noite só. Essa madrugada mesmo eu fui dormir 2 horas da manhã e acordei 5 horas. E sou genético? Desde sempre foi assim? Desde adolescente. Quando eu estou muito cansado, não. Aí eu apago e eu hiberno. Aí você dorme 6 horas? Não, aí eu durmo 18 horas seguidas. É, é bastante. Mas, normalmente, eu durmo pouco. Eu acabo trabalhando, escrevendo, estudando. Mas dormir pouco, por algum estado de ansiedade, Gilberto? Não, não. É costume mesmo. E isso na sua família tem mais alguém com essa característica? Até onde eu conheço, não. Só você. É um costume que eu já tenho desde adolescente de dormir pouco, na verdade. Não sei até que ponto isso é bom ou não, mas, pelo menos, a gente ocupa espaço com... O fato é que vive a vida com mais intensidade, né? Porque 3, 4 horas por noite você tem metade de tempo a mais que todo mundo que está aí no dia a dia. A opção pelo mestrado. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou fazendo esse mestrado lá no Paraná até agora? Na verdade, o começo, por causa do tempo de viagem, do cansaço, pesou um pouquinho. Depois que a gente cheguei a pronte lá para o Porto Camargo, reabriu, que aí é 290 quilômetros, aí ficou mais tranquilo. A gente começou a sair 7 horas da manhã daqui, mas, assim, o mestrado exige um pouco de leitura do mestrando, muito artigo para escrever, né? Então, a gente trabalha aí bastante, a gente é avaliado através de artigos, até porque o mestrado exige publicação dos alunos. Isso, às vezes, como a gente trabalha de 3 períodos, né? Então, às vezes, falta tempo para você conseguir escrever, estudar, fazer as leituras que os professores passam. Para fazer esse mestrado, você conseguiu se afastar do seu trabalho no Fórum? Na verdade, eu pedi dispensa na sexta-feira. Ah, então você continua trabalhando normal na sua atividade como... Aliás, esclarecendo para as pessoas, você entra no Fórum aqui de Doravis como concursado em 2002? Dois. Dois, e aí depois você se torna assessor ou você já entra como assessor? Não, não. Como é que funciona? Eu entrei como analista em 2005, depois que eu concluí o curso, eu assumi a assessoria. Primeiro eu fui assessor do doutor Eduardo Machado Rocha, e aí depois eu fiquei dois meses só com o Eduardo, e aí logo em seguida o doutor Zé Domingues me chamou para trabalhar no gabinete. Ele tinha acabado de chegar em Dorados, e aí ele me chamou para assumir um desafio lá na sexta-vara civil de Dorado. Na sexta-vara civil. É evidente que eu não vou te perguntar sobre o processo da sexta-vara civil, porque é todo um impedimento como vocês atuam lá dentro. Mas deve ser um desafio você trabalhar numa vara que acho que é a que mais tem processo, né? Ou a família que mais tem processo? Na verdade, a sexta-vara civil só perde na distribuição para a primeira vara. Que é a de família. Que é a de família. Mas na distribuição a gente é a segunda vara com distribuição na comarca. Quando eu assumi lá em 2005, só concluí para a sentença no gabinete, tinha quase 3 mil processos. Por que são processos contra a fazenda pública, correto? Na verdade é fazenda pública, registro público e carta precatória. Carta precatória também eu não sabia. Carta precatória civil. São todas cumpridas lá na sexta-vara. Então, às vezes a gente tem, a gente praticamente tramita uma execução inteira na sexta-vara. Sim, porque normalmente carta precatória vem para execução, para tudo, né? E lá você, sendo da área de direito civil, passa a ter muito contato com direito público, né? Ali a gente tem muito contato com a área constitucional, administrativo, fundamentais, que eu gosto bastante. Então, eu imagino que passa a exigir mais estudo da sua parte, né? Passa a exigir. E enfrentam umas questões bem pesadas ali, envolvendo a administração pública, tanto municipal quanto estadual, né? Questões principalmente relacionadas à saúde pública. A saúde pública tem muita demanda, né? Tem fornecimento de medicamento, cirurgia, essas coisas a gente tem bastante lá. Eu imagino que o volume de serviço deve ser bem alto, né? Sim. A contatividade dos processos da sexta é muito grande. Atualmente, a gente está na sexta-vara, tramitando algo em torno de 800 a 900 processos. Mas quando a gente assumiu lá, tinha mais de 5 mil processos na vara. Foi dando uma... A gente conseguiu zerar o gabinete no dia 4 de abril de 2006. A gente zerou o gabinete. De conclusão de herança que a gente recebeu. E aí, dali pra frente, a gente só começou a trabalhar com o produto da conclusão nossa mesmo. E vocês receberam alguns prêmios aí do CNJ por vara mais rápida. Eu já vi, porque eu já fui lá e já vi o... Sim, a gente tem, se eu não me engano, 4 prêmios por vara, por atuação do magistrado. Cumprimento de metas. Nós temos elogios nas correções daqui da corrigidoria nossa e da corrigidoria do CNJ. Tem vários, vários elogios aí. Do qual você participou grandemente, porque assessoria, né? São quantos assessores por vara? Dois. Dois. Tá, é você? Eu e a... Atualmente, eu e a Camila Machado. A que tá lá desde o começo, só você? Desde o começo, só eu. Só você. O Adamés, ela estava comigo, só que aí ele passou no concurso pra Ministério Público em 2003, se eu não me engano. 2002 ou 2003, ele passou. E aí saiu pro Ministério Público. Sobre a sua atuação no foro, nós temos que esclarecer, porque o pessoal vai falar, mas como que ele é analista, assessor e fazia faculdade? Porque hoje esse cargo só com formação superior, né? Sim. Vamos esclarecer, porque senão o pessoal vai entrar em... O concurso pra analista, inclusive a gente teve um esse ano, saiu o resultado ontem dos aprovados, mas o concurso pra analista judiciário hoje é exclusivo de nível superior. Alguns em direito e outros em outras áreas de atuação, mas a boa parte das vagas é para pessoas formadas em direito. O cargo de assessor jurídico, ele é uma função comissionada. Então a gente tem a aprovação no concurso e aí você assume a função comissionada de assessor jurídico que precisa do bacharelado em direito. Sem o bacharelado em direito você não pode assumir a vaga. Mas quando você fez esse concurso pra analista, você não tinha ainda formação? Na minha época foi o último concurso pra nível médio. A partir dos outros concursos já foram pra nível superior. Então por isso que você... Por isso que eu passei antes de formado. E eu só assumi a assessoria depois de formado, em 2005. Porque aí tinha que ter a... O bacharelado. O bacharelado, né? E o fórum tem passado por muitas transformações, né? Em termos administrativos, concentração de cartório. Isso. Na verdade o processo digital é que revolucionou tudo isso, né? O processo digital mudou completamente a visualização que nós tínhamos do processo clássico. Aquele caderninho cheio de papel, né? Hoje a agilidade do processo é muito rápida. Às vezes a gente despacha o processo num dia, no outro dia ele já está de volta no gabinete com o peticionamento do advogado também eletrônico. Então é tudo muito... Às vezes o advogado não precisa nem sair do escritório pra ver, pra fazer nada. E tá lá, ele já peticiona pela internet. Isso quando funciona, né? Quando não dá bug. Mas... Dá bug pra vocês também? Dá, vixi. Mas o advogado ele peticiona eletronicamente. A petição já junta automaticamente no processo. Então é tudo muito rápido. Por isso que exige do judiciário e do juiz um gerenciamento de gabinete pro processo não parar, não atrasar, né? A gente, por exemplo, mandar de segurança na sexta vara mesmo é... Chegou, no mesmo dia já tem a decisão. Tanto pra prosseguir, pra definir a liminar ou não, quanto pra indefinir a inicial. E isso é ótimo. Porque tudo que o judicionado precisa é de uma tutela célere. Porque se ele não teve êxito, ele vai poder recorrer. E se ele teve êxito, ele vai ficar mais feliz do que nunca. É, na verdade, o que a gente precisa é ter a prestação judicial, né? Exato. Quando a gente fala do acesso à justiça que tá lá garantido no artigo 5º da Constituição Federal, não é apenas o direito de ingressar no judiciário, né? Inclusive, meu tema na dissertação é exatamente esse daí. Quando a gente fala de acesso à justiça, na verdade, a gente tem que ter uma justiça efetiva, justa e eficaz. Não basta a gente dar ao cidadão o direito de entrar, de ingressar no judiciário. A gente tem que dar esse direito de ingressar, mas, ao mesmo tempo, esse direito de ingressar tem que também gerar uma prestação, uma tutela judicial efetiva, uma tutela judicial justa e eficaz. A efetividade no sentido de concretude e eficácia no sentido de celeridade. Celeridade e justiça de acordo com o que está na lei e com o conteúdo da decisão. E você já tá escrevendo a dissertação? Sim, já tô na fase final já. Já qualificou? Não, não. Fevereiro. Fevereiro qualifica e depois... Aí defende. Defende. E eu imagino que nessa fase de escrita agora, então, que não deve estar sobrando tempo pra nada, né? Então, na verdade, eu tô dividindo... Só pra fazer um vídeo. Na verdade, eu tô dividindo o meu tempo livre com a dissertação, com um livro que eu tô concluindo. Agora, em fevereiro, sai o que eu tô participando de uma obra coletiva, Manual de Direito Civil, pela Editora Contemplar, que eu tô escrevendo sobre obrigações, Teoria Geral das Obrigações e sobre Direito das Coisas. Também em fevereiro vai sair um curso de Direito Civil meu, que eu vou começar pelo Direito das Obrigações, Teoria Geral das Obrigações. Que interessante. Você vai editar... Isso é importante, peraí. Você vai editar um curso de Direito Civil. É, isso aí é um sonho que eu já tenho há algum tempo. E agora, concluindo o mestrado, eu vou começar a concretizar esse sonho. Um curso voltado para os meus alunos. Não é nem com tanta finalidade econômica, não. É um curso voltado para os alunos. Seria uma obra didática. Didática para... Um curso didático para acompanhamento de aulas. Para facilitar para os alunos, para a gente fornecer um material aí, de acordo com o que a gente trabalha em sala de aula, eles terem também um livro escrito de fácil acesso e tudo mais. Mas, Gilberto, você não acha que isso aí é uma coisa que só pode ser feito por profissionais lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de grandes capitais? Nós não somos muito pequenos aqui no interior para pensar grande desse jeito. A gente tem que pensar grande. Na verdade, o que limita a gente é a gente mesmo. A gente é que é o nosso limite. Você precisa romper o seu limite. A partir do momento que você tem um dom, se você tem, se você acha que você consegue fornecer um conhecimento, passar o conhecimento, seja através de aula, seja através do material escrito, por que não fazer? Por que não escrever um artigo e publicar em uma RT, por exemplo? Por que não escrever um livro? E hoje a gente tem uma facilidade muito grande, tanto com livros eletrônicos, quanto com editores, que é um campo grande mesmo, a gente tem a editora Contemplar, que está editando vários livros. Então, pela completar, inclusive, eu já escrevi um capítulo de um código penal comentado, sobre crimes contra a família, que envolve direito civil, e é por isso que a editora pediu para eu escrever. Mas, junto com o doutor José Domingues, eu já participei de várias obras, tanto como revisor, quanto como autor. E exatamente pela facilidade. Se a gente pode passar o conhecimento, pode auxiliar os colegas com esse tipo de material, por que não? Como eu disse, o limite é a gente. Nós mesmos estabelecemos os nossos limites. Esse é um recado para você que está nos assistindo. Nós estamos falando aqui com o professor Gilberto, que estará em via de editar um curso de direito civil. Olha só, quando eu fiz a faculdade, eu estudei com os cursos de direito civil clássicos. E hoje nós temos aqui, eu já entrevistei aqui, por exemplo, o professor Fernando Machado, que editou uma obra de direito internacional. É isso que me intriga. Eu quero agradecer ao Diário MS pela oportunidade que nós estamos tendo aqui no mundo jurídico de mostrar para você que é daqui da nossa cidade, que é da nossa regionalidade, como que a gente tem coisa boa, como que nós somos capazes de produzir intelectualmente sem dever nada a ninguém. Eu acho que esse é o grande exemplo que nós temos que resgatar aqui com o mundo jurídico, de que nós temos capacidade de romper com aquela ideia de que não é muito difícil. Eu acho que a fala do professor Gilberto é lapidar. O nosso limite... É a gente mesmo. Eu vou falar que eu estou com 40, Gilberto. Eu vou confessar um negócio para você. Você sabe qual é o meu grande limite hoje? O peso. O peso. O peso. Porque eu fico pensando, eu falei, gente, olha, eu fiz um saperealdi sobre o Raul Seixas como uma homenagem e tal, e aí depois eu fiquei pensando, pô, eu realmente, aquele ouro de touro, né, conquistei grandes coisas. De quem saiu, de onde saiu, chega um ponto que você fala, eu acho que eu estou tranquilo daquilo que eu consegui conquistar na minha trajetória profissional e de vida e tal. Eu falei, mas qual que é o problema? A obesidade. Esse tem sido o meu limite. Sabe? Rapaz, você sabe que o ano passado eu estava com 110 quilos, né? Não acredito nisso. Hoje eu estou com 83. É? Atividade física, reeducação alimentar. Bruta. Então você me ensina. Vamos parar e terminar por aqui que eu tenho que conversar com o Gilberto chega de entrevista. Gilberto, vamos lá. Não, interessante. Eu estou querendo não entrar na faca, sabe? Eu tenho um colega nosso, professor, não vou citar o nome, eu quero entrevistar você, viu? Eu não vou citar o nome, mas eu tenho um colega nosso advogado que encontrei ele mago, viu? Aí eu falei, fulano, você... Eu acho que eu sei de quem você está falando. Você sabe de quem eu estou falando. Aí ele veio assim, eu burlei a fila, eu fui para a cirurgia e quem sabe a gente entra nessa cirurgia ano que vem, né? Mas, Gilberto, você está falando tanto sobre livros e eu tenho aqui nas minhas mãos, olha que interessante. Famílias, psicologia e direito. Prefácio Maria Belenice Dias, organizadoras Tereza Rodrigueira, Valéria Silva Galdino Gardin, Bárbara Consentim Costa Berbe Brunini. São diversos temas e eu olhando aqui para os temas, eu percebo que tem um autor desse livro aqui, que é um livro muito bem elaborado, da editora Zabev... Por que que eu fui falar da editora? É, o nomezinho aí complicadinho. Qual que é o nome da editora? É Zakarensky. Zakarensky, era esse que eu ia falar. Zakarensky, editora. E você está nesse livro aqui, que tem sido um sucesso, Gilberto. Você escreveu sobre o que aqui no livro? O tema que eu desenvolvi num capítulo aí foi um trabalho que eu fiz no mestrado com a professora Tereza Vieira, que foi minha professora. Eu escrevi sobre filhos de criação, efeitos sucessórios na filiação de criação. É uma das modalidades de filiação sócio-afetiva que nós temos. Muito comum no Brasil, aquela pessoa que não tem um vínculo biológico e que acaba sendo, entre aspas, adotada, não oficialmente, mas acaba sendo criada por uma família que não tem qualquer vínculo, nem civil, nem natural, com essa pessoa. Na minha família mesmo, a gente teve aí um exemplo disso daí. E é uma situação muito recorrente na sociedade brasileira. Eu te falei, quando você me trouxe o livro, me disse que trataria desse artigo que você escreveu. Me explica um pouco mais. Esse filho, nessas condições, sócio-afetiva, passa a ter todos os direitos de sucessão de um filho normal. Ainda que não esteja com o nome no registro. Ainda que não esteja com o nome no registro. Então, eu vou te contar uma passagem meu na escola, na faculdade. Sabe que quando eu... As pessoas gostam da gente pelo que a gente é e as que não gostam é pela mesma razão, né? Sim, eu acho. Eu, na faculdade, quando formei, até vou trazer aqui no Mundo Jurídico uma hora, a culpa é do Valtinho. Valtinho, eu quero você aqui também, vou te entrevistar. Contar a sua história no direito público e tudo mais. Mas eu, na faculdade, eu... Quando formou, tem aquele livrinho que faz com a história de cada um. Nem sei se faz hoje em dia. Na época era comum fazer isso aí. Uma frasezinha. Hoje não usa mais. Hoje não. É que foi... Faz pouco tempo que eu formei, mas tudo bem. Mas tinha o livrinho lá e aí o Vander era assim. A minha passagem, o meu resgate histórico dentro do livro é assim. As perguntas capiciosas do Vander. Sabe quantas perguntas capciosas eu fiz na faculdade? Nenhuma. Nenhuma. Eu só perguntava bastante. Então, é um traço. Agora, fazendo mestrado, é o meu jeito de ser. Então, eu escuto, me dá dúvida, eu pergunto. Eu acho que a maior prova da sua burrice é você perguntar. Porque você perguntando, você está tentando vencer ela. Né? Então, eu fazia muita pergunta. Tudo bem. Mas nunca, jamais em tempo algum, do ponto de vista capcioso, para colocar o professor... Como hoje em dia acontece muito. A gente, como professor, a gente vê isso, né? E, ó, o professor percebe, viu? Como percebe? O professor percebe. Não pensa que você está fazendo e a gente está... O professor se dá conta da pergunta que é instrutiva, cooperativa, crítica e analítica, e daquela que tem o objetivo de tentar fazer uma pegadinha, né? É, botar o professor numa situação complicada. O professor percebe. Mas, eu nunca fiz com esse ímpeto mesmo. Nunca fiz, não faço e não farei, porque não é do meu estirpe nem da minha formação. Só que na aula de direito de sucessões, que acho que é no quinto ano, ainda é no quinto ano, lá na Unigrã, na aula de direito de sucessões, o meu professor, que então era magistrado, hoje é desembargador, você já imagina quem que é, que eu quero entrevistar aqui também. E ele tem aquele jeito fleumático de tratar com as pessoas. Ele tem aquele jeito. E aí, na aula da sucessão, nós estávamos, eu formei em 99, então nós estávamos em 99. Existia essa paternidade socioafetiva nem pensamento. E ele explicando a questão das... E retocava, do ponto de vista técnico, ele estava corretíssimo. Era a legislação, então, vigente. O entendimento, então, majoritário. Ninguém falava em paternidade socioafetiva. E aí, em dado momento, me intrigou, eu falei, mas professor, e aquele cara que é levado lá para a fazenda, que é muito comum, eu acho que a paternidade socioafetiva nasce nesse contexto aí. aquele, vamos dizer, pião, que chega lá novo e o dono da fazenda cria ali na sede como filho dele, que assume, que passa a cuidar da fazenda, e aí o cara morre e os filhos que estudaram fora vêm e tiram ele de lá e ele não tem patrimônio nenhum. Isso não é injusto? Ele não seria uma forma de filho? Aí você imagina a resposta que eu não obtive, né? Você está querendo zonear com a aula, né? que era uma coisa inconcebível. Olha a beleza do direito, Gilberto. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito porque desde então eu tenho estudado mais na área trabalhista, né? Depois formei e tal, acabei me especializando na área trabalhista. Mas eu nunca fui buscar na paternidade socioafetiva, mas acho que é exatamente aquilo que eu falei lá em 99, correto? Sim, sim. É essa a condição. Na verdade, a paternidade socioafetiva ela tem várias... É o gênero, né? Do gênero nós temos algumas espécies, entre elas a adoção, a adoção à brasileira, entre aspas. A relação... O que seria a adoção à brasileira? A adoção à brasileira é quando você tem uma criança, está sem um pai no registro civil, e aí o marido da mulher, namorado e tal, vai lá e se coloca como pai dessa criança no registro. Sem que ele seja o pai biológico. Sem que ele seja efetivo e sem que passe por um processo de adoção. Isso tem alguma ilegalidade, inulidade? Tecnicamente não é o correto, né? Mas uma vez que essa pessoa ela se coloca como pai, dependendo do vínculo socioafetivo que ela forma com o filho, com a criança, essa paternalidade não poderá mais ser excluída. Vamos supor lá no futuro ele briga com a mãe, divorcia, ah, eu não sou o pai. Mas lá antes era, agora não é mais, por quê? Então agora você vai continuar, quem mandou você assumir. Isso é a vinculação... Ato consumado, aquela teoria do ato consumado. Isso é a vinculação socioafetiva que a gente chama, que às vezes pode ser até mesmo superior à biológica. E um desses ramos da filiação socioafetiva, além da adoção, da adoção à brasileira, é essa questão do filho de criação. O que é o filho de criação? É exatamente essa situação que você falou. Vai lá o adolescente, começa a trabalhar lá na fazenda junto com os pais, alguma coisa acontece com os pais dele e ele continua na fazenda, só que ele passa a ser criado pelo dono da fazenda. Ele não fica tão preso aos pais, às vezes os pais até vão embora e ele continua lá na fazenda, morando na sede, sendo educado pelo dono da fazenda, às vezes paga o estudo dele e é tratado como se filho fosse, sem diferenciação nenhuma. E aí, qual que é o problema? A hora que esse pai morre, a hora que esse dono da fazenda morre. Por quê? Porque aí vem os filhos, se eles têm uma relação de proximidade, tranquilo, beleza, mas se não tem, qual que vai ser a consequência lógica? Tchau, benção. Você não faz mais parte dessa casa. Ou às vezes até tem, mas o patrimônio é muito grande. E aí que entra a questão dos efeitos sucessórios da filiação de criação, que o STJ já tem decidido há algum tempo. E, inclusive, esse... Logo quando eu terminei, que eu tive até que alterar, porque eu tinha concluído o capítulo do livro, e aí saiu uma decisão do STJ, e aí eu tive que mudar o livro para poder incluir essa decisão. Porque não há lei regulamentando a paternidade associativa. Ela tem sido reconhecida pela jurisprudência, por toda essa mirilha de fundamentos que você colocou agora aí. Eu achei tão especial, carinhoso. Esse aqui é meu? Esse é seu. Olha, que legal. Muito obrigado, viu? Eu vou ler aqui. Ao doutor Vander, para assiliá-lo no debate de assuntos relativos ao direito de família. Dourados, 12 de 12, 2017. Huberto Marquete. Eu fico muito feliz, viu, Huberto? Vou ler com muito carinho o seu artigo e os demais que estão aqui. Quem quiser adquirir esse livro, consegue como? Tem na livraria da OAB? Não, não. Tem... É porque, na verdade, é do Paraná, né, a editora. Então... Não, mas então, peraí. Diego Zanoni Fontes, por que não tem na livraria da OAB aqui em Dourados? Eu quero saber. Todos os livros de professores de Dourados têm que ter na livraria da OAB aqui em Dourados. Eu tenho certeza que você vai atrás. É que o Diego é um parceiro nosso e você vem aqui, viu, Diego? Estou esperando para te entrevistar aqui. Quem... Eu tenho, eu consigo trazer, eu faço encomenda da editora. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo que a gente arranja aí um... E vamos deixar alguns ali na livraria da OAB para poder o pessoal ter acesso? Sim, posso. Porque eu digo isso muito tranquilamente porque eu acho que hoje não tem mais livraria jurídica em Dourados, né? Creio que não. Não tem mais. Então, por isso que eu falo que uma tranquilidade que é o único remanescente é a livraria jurídica aqui da OAB, que é mantida ali pela caixa de assistência que tem como delegado hoje o Diego Zanoni Fontes. Então, eu vou falar com ele. De repente, até como incomodado, se os livros estão com você, ele pode deixar alguns lá à venda, sendo vendido, repassar para você. É possível isso? Sim, sim. É possível. Eu acho que... Porque eu acho que a OAB existe para isso também, para prestigiar a classe jurídica e trazer para o advogado esse acesso. Quer dizer que a pessoa vai te incomodar, vai te entrar em contato no final de semana, na feriado. Não, tem lá na livraria, pode ter acesso lá. Não é verdade? Mas eu fico muito feliz, viu Gilberto? É muito carinhoso. Espero que você goste. Tem temas mais variados possíveis aí, inclusive até a questão... Vários assuntos relacionados à homoafetividade, questão de animais. Tem até, acho que, um debate aí sobre a questão de animal, de estimação ser parte da família também. Mas não com direitos sucessórios, porque não seria sujeito de direitos. Não, não, mas tem já entendimento que o animal de estimação adquire personalidade jurídica dentro da família. Dentro da família. Dentro da família. Dentro da família. Na Alemanha, inclusive, isso já está no Código Civil Alemão. E em Portugal foi alterado recentemente para incluir o animal de estimação como sujeito de direito e não como objeto. Isso é uma transcendência de toda a percepção jurídica que a gente tem até hoje. Eu acho interessante porque lá em 2000, quando eu estudei parte geral com o professor José Gomes, eu lembro ele falando bem claro, animal não é sujeito de direito, animal é objeto de direito. E hoje a gente já não pode mais afirmar isso. Mas eu não tomei uma pataquada porque eu fiz a pergunta. E aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Eu não esqueci até hoje. Eu me lembro da pergunta, do momento, da hora. E volta aquilo que você falou lá no começo. Essa constante transformação do direito é o que dá a beleza do direito. É o que faz com que a gente esteja sempre revendo conceitos. O que há 20 anos era uma verdade, hoje pode ser... Pode ser uma inverdade. Uma inverdade. É uma evolução muito grande. Gilberto, e você tem uma atuação também como empresário, empreendedor. Correto? Eu estou errado ou você já empreendeu em algumas áreas? Eu já fui empreendedor. Eu fui proprietário da Vizio, long de bar. Mas eu cansei, vamos dizer assim. Eu não aguentei. Eu tive que pedir arreigo. É, né? Porque a vida tripla, quádrupla, na verdade, né? Professor, mestrado, assessoria. E aí eu não aguentei. E aí eu tive que abrir mão de alguma coisa. E obviamente que eu acabei abrindo mão do negócio. Eu venho de uma família que mexe com lanchonete, com restaurante. É um dos ramos mais escravizantes que existem. Sim. Porque você trabalha quando todos descansam e gozam. Então, você fazer isso com outros trabalhos é desumano. Tinha final de semana mesmo que eu virava de sexta para sábado, de sábado para domingo sem dormir. E aí? Porque, na verdade, como era um bar, então passava a madrugada inteira aberta. E aí você tinha que, no outro dia, os outros compromissos você tinha que cumprir. Que é assessoria, que é mestrado, que é preparar aula. E aí? Exatamente. Não consegue. Não consegue. Aí eu tive que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. Eu tenho colegas que são donos de bar, que são da área jurídica, formados de direitos, com o AB, inclusive. Mas eles, eu percebo, que atuam mais só naquela profissão. Só como proprietário, como empresário. Conciliar as duas coisas, eu acho impossível mesmo. É difícil. Eu tenho... Quando eu... Eu me lembro que quando eu fazia direito, eu sempre trabalhei no bar da minha mãe, na noviária, da minha mãe e do meu pai. E era interessante, assim, quando chegava o final de ano, que todo mundo viajava, era o tempo que a gente mais trabalhava. Que era aumentar o movimento da rodoviária. Sim, a circulação de pessoas. Exatamente. E era bom também, porque você fazia ali o caixazinho para... Às vezes passava o ano todo apertado e era no Natal, ali no Ano Novo, que você fazia um caixa para poder colocar as contas em dia, apagar a universidade. Que eu só pagava de ser em seis meses, que não me escutem. Mas você... Aquela coisa estava atrasada. E... Mas eu me lembro como eu... Às vezes à noite... Eu trabalhava muito à noite. Eu fazia das sete até de madrugada. E... Como era gostoso, as pessoas que desciam com aquela cara amassada de sono dentro do ônibus. Eu olhava para aquilo e falava, gente, a coisa mais gostosa do mundo deve ser dormida dentro desse ônibus. Então é a vida do comerciante, né? Então você fazer isso com outras atividades, eu acho impossível. Eu acho difícil. Outra profissão que eu acho difícil também, caminhoneiro. Mas isso é matéria para outro dia. Mas então você empreendeu, você escreveu, e nós temos que falar sobre você, youtuber. Cadê a máscara do Dixal? É Dixal, né? Cadê a máscara do Dixal? Eu quero ver a máscara do Dixal. Você mitou com aquela máscara, hein, Juventus? Rapaz, aquilo lá foi assim, uma ideia... Foi... Começou a... Nos grandes centros, vários professores... Só explicar o que é a máscara do Dixal para quem não conhece a origem... É dos Jogos Mortais. Os Jogos Mortais tem o Dixal que tem aquela máscara. E o Gilberto aplicou uma prova com aquela máscara. Aí você conta o resto. Vai lá. Então, na verdade, nos grandes centros estava acontecendo alguns professores aplicar a prova vestido de Dixal, né? Com a máscara, o cabelo, o terninho e tal, a gavata, a borboleta. E aí eu peguei e falei, pô, meu, por que eu vou fazer isso no exame, né? No exame final! Meu Deus! Você é corajoso! Olha a ideia do cara. Fui lá fazer, vamos fazer, vamos imitar, né? E aí eu peguei, né? Cheguei para aplicar o exame. Era no sexto semestre, se eu não me engano. Cheguei para aplicar o exame e preparei toda a sala, mandei os alunos guardar o celular, tudo, né? Para ninguém tirar foto, até porque não pode usar o celular durante a prova e tal. Guardei todo mundo e tal, preparei a sala, saí, me vesti, coloquei a máscara, me preparei e entrei com as provas. Na verdade, eu fui atrás até do triciclo que ele usa para eu entrar com o triciclo, mas eu não achei o que me cabia. Aí eu entrei na prova, isso foi o quê? Uns 10 segundos que eu fiquei com a máscara, a sala inteira caiu na gargalhada, né? E nisso aí foi cômico porque apareceu pelo menos uns 15 celulares tirando foto. Tanto que a foto que eu postei no Instagram, no Facebook, várias fotos, foram todas as fotos dos alunos. Tem até vídeo do que os alunos gravaram. Deve ter uma comoção de riso na hora, né? Foi. Na hora, na hora foi bem cômico, né? Me causou um probleminha depois, mas isso não veio ao caso. Mas foi bem... Até hoje o povo comenta disso daí. E a capa do seu canal no YouTube é ela, né? Aquela capa foi uma aluna minha, dessa sala que montou. E aí uma das fotos que ela usou para montar a capa foi exatamente a foto, essa foto de eu entrando com as provas e a máscara do Jigsaw. Do Jigsaw. Que legal, que legal. Depois vieram outras sugestões, né? Eu entrar de... Com aquela máscara do Pânico. Do Pânico. Também já teve... Teve várias, várias... O pessoal já pediu para eu entrar de várias formas na prova, mas não rola mais, não. Não rola. Eu acho que o probleminha não foi tão pequeno. Não rola mais. Mas foi bem... Até hoje o pessoal comenta bastante disso daí. Deve ter viralizado essa foto, né? Como diz isso, eu mitei na aplicação da prova. E aí sim, canal no YouTube. Como que tem sido essa vida de YouTuber? Para quem dorme três horas por dia é a profissão ideal, porque tem a madrugada toda para produzir. Então, na verdade, como eu falei no início, isso aí foi uma ideia que eu tive para auxiliar os alunos. Na verdade, essa ideia se dividiu em duas partes. primeiro, gravar vídeo-aulas. Então, para isso, eu montei um espacinho lá em casa. Eu já tinha uma câmera profissional, então eu só comecei a dar mais utilidade para ela, porque ela estava parada lá. Então, a primeira parte é gravar aulas para auxiliar os alunos no estudo, dos temas. Às vezes, eles me mandam perguntas no e-mail, então, em vez de eu responder para um, eu gravo o vídeo respondendo a pergunta. ou então me explicando algum tópico da matéria que eu percebi que eles têm mais dificuldade e tal. E a segunda parte dessa minha ideia era usar as redes sociais para esclarecer dúvidas. Às vezes, o aluno está lá no meio do estudo para a prova e aí aparece uma dúvida. E aí, cadê o professor para tirar essa dúvida? Então, foi aí que eu tive a ideia de utilizar da live do Instagram para tirar, para organizar, eu agendava para os alunos um horário e aí eu passava uma hora, uma hora e meia disponível lá para eles esclarecer as dúvidas que eles apresentassem lá na hora. No começo, foram com os meus alunos e aí depois, nas próximas, no decorrer do semestre, alguns de outros cursos, de outras turmas começaram a participar também, bastante. Que interessante. E isso já deve estar ganhando história já, já deve estar. Sim, sim, o pessoal está gostando, tem bastante comentário. Daqui a pouco tem gente de fora do estado? Na verdade, tem uma colega do Paraná, do Paraná, não, de Santa Catarina que assiste, participa. Que participa. E você está com quantos inscritos já no canal? No meu canal, no Facebook, eu tenho dois mil e poucos inscritos. No YouTube, como eu estou começando agora, porque o canal do Facebook é um pouquinho mais antigo. no YouTube que eu comecei em outubro, setembro, está com 180, se eu não me engano, inscritos. Está excelente, porque... Está começando... e o YouTube é bem menos que o Facebook, né? Eu tenho também nos dois Facebook, o YouTube... Nas visualizações do YouTube, está batendo aí 200, 300, 400 visualizações. Quando eu posto no Facebook, aí passa de mil, duas mil, três mil visualizações. E como que é o nome dos canais para quem quiser acessar? Porque é um bom recurso para quem quer aprender e o que você viu? Meu nome é professor Gilberto Marquete, tanto no Facebook, quanto no Instagram e no YouTube. Que legal. Os três canais que eu utilizo. Que legal. Gilberto, você sabe que ninguém sai daqui sem ser um pouco apertado. Ah, é? É. Nós estamos caminhando para o final e tem um... Eu sou obrigado a dar uma apertada. Isso é obrigatório. É a direção do programa, o Cláudio, que manda que a gente faça, entendeu? Então, não tem jeito. Então, eu vou pegar a minha TV aqui agora e vou pedir para ela girar e vai chegar um tema. Reforma da Previdência para acabar com o benefício do servidor público. Servidor público, está ganhando um monte, Gilberto. Explica para mim. Cara, ontem mesmo eu estava indo aplicar o exame. Aplicar o exame, não. Eu estava indo para o fórum trabalhar e eu peguei um pedacinho de um... Não sei quem que estava sendo entrevistado falando que ele estava lá para debater e explicar o porquê da reforma presidenciária e que a reforma previdenciária estava vindo para acabar com os privilégios do servidor público. E eu... Eu... Não quis nem terminar de ouvir. Porque eu queria saber qual que é o privilégio que eu tenho como servidor público. A ponto de... Porque eu não tenho mais integralidade. Benefícios... Só explicando. Integralidade é aquela paridade. Isso. Isso é. Entre inatividade e... Quando eu aposentar, antigamente a gente recebia o salário integral. No dia que a gente aposentasse, o salário que a gente recebia no dia que a gente aposentar, você continuaria recebendo na inatividade. Isso acabou. Já acabou. Já tem algum tempo. Então, eu não tenho mais integralidade. Eu tenho... Eu contribuo com 11%. Sem saber se um dia eu vou conseguir me aposentar. A minha idade de aposentadoria é 60 anos, no mínimo. Como eu comecei a trabalhar com 18 anos... O servidor hoje contribui com 11%. Hoje com 11%. Aprovou a reforma aqui do estado para 14%. E como eu comecei a trabalhar com 18 anos, então eu contribuo desde os meus 18. Se eu conseguir me aposentar com 60 anos, põe na conta aí quanto tempo que eu vou contribuir. 42 anos. Muito mais do que os 35 que precisa. Então, para eu tentar conseguir aposentar com um salário legal, integral não vai ser, mas com um salário legal, eu teria que trabalhar 42 anos contribuindo. Onde está a facilidade disso? E continua recolhendo depois da inatividade. E continua recolhendo depois da inatividade. Então, eu não sei de onde que falam de privilégio. Porque, na verdade, o rombo da previdência social não está no servidor público. O rombo da previdência social, na verdade, ele está na iniciativa privada, no INSS. O problema da União, que ainda não teve a reforma aprovada, mas o problema da União não é o servidor público, é o próprio INSS, são os benefícios privados. Por quê? Porque tem gente que não contribui em nada e recebe benefício. É a universalidade do sistema. Exatamente. Tem gente que não contribui um centavo e recebe benefício. uma coisa que eu sei disso porque eu tinha parente que trabalhava no INSS. E uma coisa que acontece, a pessoa está em vias de passar 10, nunca contribuiu para a previdência e ele joga a contribuição no máximo da previdência. Os herdeiros têm direito a benefício de pensão por morte integral. Porque não tem tempo de carência. Isso é privilégio. Não é o servidor público. Não é o servidor público da União que está falindo a previdência social. Não é. Na verdade, se você for pegar o histórico, boa parte dos recursos que a União tinha que destinar para a previdência social, que aí entra com fins e aqueles outros tributos lá, não são destinados para a previdência, para a seguridade social que a gente chama. Não é destinado para a seguridade social. Eles são desviados para outras finalidades. E a mesma coisa acontece no nosso Estado. Houve a reforma, essa reforma que teve agora no nosso Estado. Acabou com o fundo de segurança que o governador anterior criou, que já estava lá com mais de 300 milhões depositados para garantir pagamentos futuros sob a justificativa de que a previdência do Estado está quebrada. Mas está quebrada aonde? É a previdência que está quebrada? Ou é o Estado? É. Eu tenho muito receio de que a gente caminhe para esse uso contra os outros. e todos perdendo, sabe? Esse nivelamento por baixo no Brasil é terrível. O brasileiro tem um problema muito grave. A gente busca nivelar as coisas por cima e não por baixo. O brasileiro tem um costume de nivelar sempre por baixo em vez de procurar nivelar por cima. Isso é cultural. É cultural. É um problema cultural grave. A gente vê uma pessoa como você que é um exemplo que fez sacudade, que passou em concurso, que se dedica e fala mas eu não sou assim. Ah, mas fulano está assim por alguma razão. quer dizer, a gente não tem naquilo um exemplo para seguir, para se dedicar. Isso é muito ruim. Isso trabalha muito a nossa sociedade. E eu falo, hoje, quem está começando agora, previdência... Aliás, calma lá, não fala não. A gente vai encerrar com essa mensagem. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali que está focada em você e deixe uma mensagem para esse jovem que está entrando no curso de direito agora, esse jovem que acabou de sair da faculdade, que ainda não sabe se advoga, se presta concurso, tem receio se vai conseguir passar num concurso. Eu quero que você deixe essa mensagem de estímulo, contando da sua vida e estimulando para que as pessoas... Porque você, para mim, é um exemplo de um vencedor na área do direito. Você, aprovado em concursos, professor renomado e conceituado, fazendo mestrado, escrevendo livros, deixa essa mensagem para eles para a gente encerrar o programa com a sua mensagem. Eu acho que todo mundo tem um sonho. E a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Eu acho que se você tem um sonho, você tem que lutar por esse sonho, você tem que batalhar, porque nada na vida é conquistado com facilidade. Na verdade, tudo que a gente recebe facilmente, vai facilmente. A gente só consegue dar valor efetivamente nas coisas naquilo que a gente batalha para ter, naquilo que a gente luta para ter. Você que está aí pensando em fazer direito ou que está fazendo direito, quando você terminar a faculdade, não seja mais um, seja o profissional, seja aquela pessoa que está indo para a sociedade buscando a mudança. Porque, na verdade, a gente já está ficando velho, a gente já está, vamos dizer, passando um pouquinho da idade. Então, a transformação da sociedade brasileira não está mais dependendo apenas da gente. Na verdade, a transformação, a mudança que a gente busca na sociedade brasileira está vindo das faculdades. Então, você que está aí concluindo, está começando o seu curso, está concluindo o seu curso, a mudança que você busca na sociedade brasileira não vai partir do Congresso Nacional, não vai partir dos políticos que estão lá. a mudança é sua. Pequenas atitudes que nós temos no nosso dia a dia é que vão promover a mudança social que a gente tanto busca. Não é ficar postando indignação na rede social, e sim você tendo atitudes de mudança. Então, se você tem um desejo, seja aquilo que você quer ser na sua vida, estude, batalhe, e não seja um profissional sete, seja um profissional nota nove, seja um profissional nota dez, porque é isso que o mercado precisa, é isso que a sociedade brasileira precisa. Procure se especializar, estude, se dedique na sua profissão, na carreira que você escolher, porque a partir do momento que você se dedicar e que você amar o que faz, você vai ser feliz. A felicidade não vem com o dinheiro, obviamente que o dinheiro ajuda, mas a felicidade na verdade que eu penso é a satisfação profissional. Quando você é satisfeito profissionalmente, tudo se torna muito mais fácil, o dinheiro que você recebe, às vezes não pode ser o tanto que você gostaria de receber, mas o dinheiro que você recebe vai te trazer a felicidade, vai te complementar essa felicidade. Quão prazeroso é você chegar no seu local de trabalho e falar, pô, hoje é mais um dia de trabalho, que legal, vou dar a minha aula hoje, vou esquecer todos os meus problemas lá fora da sala de aula e vou entrar aqui para passar aquilo que eu sei, para tentar adquirir algum conhecimento para os alunos ou eu vou chegar lá no fórum, vou trabalhar os processos com a maior alegria possível, tentar aí trazer solução jurídica para uma pessoa que está precisando, dar o direito para aquele que efetivamente tem o seu direito ou você vai advogar, chegar no seu escritório e vai atender o seu cliente com a maior alegria possível, isso te traz, faz bem para quem você está atendendo e automaticamente também te traz o prazer e a satisfação pessoal, então você quando for se dedicar a uma profissão, seja esse profissional dedicado, seja esse profissional que é apaixonado por aquilo que você escolheu ser e isso é que vai te trazer a satisfação pessoal e isso que vai trazer a mudança que a sociedade brasileira, que o Brasil tanto precisa, é isso aí. Gilberto Ferreira Marquete, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, uma satisfação imensa estar aqui com você. E você esteve aqui no Mundo Jurídico da Diária MSTV. Até a próxima.